Marcos da Mídia 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 Vai se arrepender, vai querer voltar Não vou perdoar você outra vez Você vai pagar por tudo que fez Vai se arrepender, vai querer voltar Não vou perdoar você outra vez Você vai pagar por tudo que fez Vai se arrepender, vai querer voltar Não vou perdoar você outra vez Você vai pagar por tudo que fez Vai se arrepender, vai querer voltar Não vou perdoar você outra vez Não vou perdoar Marcos da Mídia, o top dos paredões Não vou perdoar Marcos da Mídia O telefone não tocou Passeiam pela sala As marcas desse grande amor Procuro uma lembrança Qual foi o mal que eu te fiz Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na sua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que tentar me esquecer Pra que tentar me esquecer Mais um dia que passa E nada de você voltar A vida não tem graça Eu vou morrer de te esperar Não há lugar no mundo Onde eu não possa te encontrar E mesmo nos teus sonhos Você vai ouvir gritar Pra que? Marcos da Mídia, o top dos paridões Se eu sempre vou seguir na sua direção Pra que? Tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que? Tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir na tua direção Pra que? Tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que? Me diz pra que tentar fugir de mim Me diz pra que? Eu sempre vou seguir na sua direção E pra dançar Segundo os teclados Todo dia do meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma e se pinta E sabe? Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem E no peito uma vontade De ser o homem dela Eu de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te olhar na minha janela Solidão Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo lá em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Marcos da mídia Oh, paixão demais Essa É pra beber cachaça Ao vivo é mais gostoso Todo dia do meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma e se pinta E sai Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem E no peito uma vontade De ser o homem dela Eu de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te olhar na minha janela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo lá em casa Correndo de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo lá em casa Correndo de amor por ela Solidão E minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Ao vivo é mais gostoso É Pra beber cachaça e a pascara Pode beber Segundo de amor por ela Vamos aqui na gravação A noite não consigo mais dormir Quando eu deito penso em dia Marcos da mídia Me bate uma saudade Um desespero Me abraço com o travesseiro Pensando em você Saudade As noites de ruas As noites frias Noites escuras Saudade De ver toda nua Você gemendo e dizendo Sou toda sua Saudade A noite não consigo mais dormir Quando eu deito penso em ti Me bate uma saudade Me bate uma saudade Um desespero Me abraço com o travesseiro Pensando em você Saudade Marcos da mídia O top dos paridões Saudade As noites frias As noites frias Noites escuras Saudade De ver toda nua Você gemendo e dizendo Sou toda sua Saudade As noites de luas As noites frias As noites frias As noites escuras As noites escuras Saudade De ver toda nua Você gemendo e dizendo Sou toda sua Saudade 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 A se Unidas Amor Assist A Bree A Su or E pra dançar, sinto um prazer, sinto um prazer Ao vivo é mais gostoso Marcos da Mídia Na noite não consigo mais dormir Quando deito e penso em ti Bate uma saudade, um desespero Me abraço com o travesseiro Pensando em você Saudade das noites de lua Nas noites frias, noites escuras Saudade de te ver toda a lua Você gemendo, dizendo Sou toda a sua saudade Saudade de você Pra dançar e apaixonar Na noite não consigo mais dormir Quando deito e penso em ti Bate uma saudade, um desespero Me abraço com o travesseiro Pensando em você Saudade das noites frias, noites escuras Saudade de te ver toda a lua Você gemendo, dizendo Sou toda a sua saudade Saudade de te ver toda a lua Pra beber cachaça e água em chão Essa é mais uma, essa é mais uma Bom Zaguinha, gravação É, pra dançar, se doa os teclaturas Se liga aí Olha o balanço Magusta Vítia Que amor a esse que não vem me ver Que amor a esse que só quis me dar Uma noite de prazer Que amor a esse que não me procura Que amor a esse que só me procura Eu não quero mais te ver Se liga aí Vou inverter essa situação Eu vou dar pausa pro meu coração Eu vou pedir pra ele te esquecer Atende aí Escute aí a minha ligação Eu já tomei uma decisão Eu não quero mais te ver Se liga aí Que amor a esse que não vem me ver Que amor a esse que só quis me dar Que amor a esse que não me procura Que amor a esse que só me procura Eu não quero mais te ver Eu não quero mais te ver Se liga aí Se liga aí Se liga aí E pra dançar Se liga aí E quando mais E quando mais Eu não quero mais te ver 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 Eu não quero mais te ver